Tem um produto bom, mas vamos chamar o mecânico, liga pro mecânico pra vir cá, ué Pode ligar pro mecânico aí, pega o mecânico, liga pro mecânico entrar pra gente aí Se o mecânico já estiver presente, chama ele aí Tem um mecânico aí na arquibancada, como é que é? Se tiver um mecânico pode chegar pra gente? Ai, chegou lá em cima lá, ó, chegou o mecânico Aquilo ali? É, apareceu desmaiado lá, ó Ô filho, vem-me chegando que o rodeio tem sequência O carro deu problema, o nosso útero, o nosso táxi da Helpnet Chegando pra nós o mecânico aqui, vamos analisar Eu não entendo nada de mecânico, mas vou prestar atenção pra ver o que eu aprendo, viu? Chegou o nosso mecânico, eles já estão analisando Já estão, aí, é desse jeito que o mecânico trabalha aí, bonito É, calma, calma, calma É pra arrumar, não é pra destruir, né? Então vamos com calma, porque o carro dele é novo Ele tirou esses dias na concessionária aqui em Bitirão Meu Deus do céu É pra arrumar, não é pra quebrar É pra arrumar, meu amigo, não é pra quebrar Achou o problema? Achei o problema E qual é o problema? A repimboca da parafuseta Tá solta? Tá forgada Tá forgada a repimboca da parafuseta E agora? Agora ele vai preparando pra consertar aqui o nosso Uber É isso? Agora vai funcionar Vai funcionar, eu tenho fé que vai Eu tenho fé que vai funcionar, viu? Eu tenho fé e certeza que vai funcionar Porque o funcionário aqui do Bitirama é experiente e competente Eu tenho certeza Um Dois Três Quatro É, consertou mesmo, viu? A repimboca da parafuseta que tava bamba agora explodiu Queimou a repimboca da parafuseta Queimou ou não queimou? Esse tem da repimboca ruim É Vamos ter que chamar um padre Vamos benzer Vai benzer Vai ter que benzer aqui Só após o Valdo Miros na situação desse negócio Vamos benzer o negócio aqui agora Vai benzer, vai benzer aí Porque o negócio eu acho que não funciona não, viu? Eu acho que não vai não Eu acho que não funciona não Só o nosso amigo do Pão da em Vida ali Meu Deus do céu Quem acha que esse carro vai sair daqui hoje? Dá um grito Quem acha? Ninguém achou que esse carro vai sair daqui hoje Ninguém acha que ele vai sair daqui hoje O que você tem a dar de laudo desse carro? Esse trem tem que chamar o pão pra benzer O padre não é benzer É somente o pão na calça mesmo Porque eu acho que esse carro nem sai do meio da arena do rodeio hoje aqui Vamos ver se vai funcionar E o pior é que funcionou, viu? Funcionou Cuidado aí que o negócio funcionou Explodiu pra todo lado, mas chegou Tá pegando tanto, tá pegando até pouco Agora a equipe de café no muro e não pode gritar Ele vai cumprimentar a todos vocês Quando chegarem por lá vocês gritam bem ao Pão Sai o metrônico Minha nossa senhora da parecida O que que tá acontecendo? Eu repetir ela Nesse momento ele vai cumprimentar a vocês, tá? Quando ele chega na frente e quase revirar Vocês podem gritar pra cumprimentar ele Pra cumprimentar, cadê o grito dos camarotes? Ele vai cumprimentar o pessoal do fundão Cadê o pessoal do fundão? Ele vai passando e vai cumprimentar o pessoal da frente Ele meteu Sai da frente mecânico, Lazareto Essa equipe de café no muro é mais louca do Brasil Chegando a equipe de café no muro aí Essa vai cumprimentando, vai cumprimentando Vai cumprimentando o menino aí A equipe de café no muro é mais louca do Brasil Que que é isso de David Weeval Eu nunca vi Deu problema de novo? Diz que aqui é a cidade da manhã mais louca do Brasil Será verdade? Se for dar um grito pro pessoal aí Eu quero uma doida pra andar comigo no táxi maluco Tem alguma doida pra andar com ele no táxi maluco? Se tiver pode entrar na arena aí Alguma doida pra andar com o táxi maluco Se tiver uma corajosa Qualquer coisa nós já estamos com um plano assistencial em vida aí Pra socorrer, ok? Se tiver uma doida pode chegar Pode entrar Ele é mansinho, tem cinto, segurança e tudo O mais perigoso é pegar um teto Mas eu acho que não Se tiver pode chegar uma mulher doida aí Se não tiver a gente vai tocar o barco Pode entrar, pode entrar Pode entrar Apareceu uma ali aí, ó Vem chegando pra gente de bem-vindo E é bonita danada, viu? Vem chegando ela aí, ó Vem chegando, pode pular pra dentro Pode pular Cuidado, cuidado Cuidado com ela, café no bule Vem, 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 gatinha, vem, vem Me diz o que você gosta, que eu te dou Rapaz, uma mulher bonita dessa Você vai e me cai com ela por cima de você, café no bule Cadê a força? Você não almoçou, não jantou hoje? Essa mulher tá com pecado demais Tá com pecado? Ela tá pesada? Nós vamos batizar ela Do jeito que o padre benzeu? Ela não tá batizada Não tá? Ele vai batizar ela com os pracinhos pra cima Levou todos os pracinhos da moça bonita Olhou pro céu Fechou os olhos Pensou em todos os pecados dela agora Agora ele vai batizando ela na moda caipira, viu? É na moda caipira que ele vai batizando ela, ó Ó, ó Agora soltou Tá batizada, tá bendita Deu certo? Deu certo seu batismo? Deu certo ou não? O espírito tá indo com a perda, viu? Caiu, né? Ela chegou a cair no chão Agora ela vai dar uma volta com a equipe de café no bule Quem quer que ele acelera bastante? Então, um grito bem alto O pessoal do... O pessoal de Bitirama, ele tá com covardia, viu? Porque quanto mais gritar, mais ele vai acelerar É o táxi maluco Mais ele vai correr, né? Ele vai fazer essa entrega Essa moção em encomenda, viu? Ele vai entregar Ele vai entregar Ela só não pode gritar, viu? Pega um rock maluco Porque não pode gritar de JB Se gritar, ele acelera Se gritar, ele acelera Não pode gritar Meu Deus do céu Eu tô ficando com medo desse grito Pega a mulher, gente Pega a mulher Pode a mulher Meu Deus do céu Na nossa senhora Pega a mulher, rapaz Vai, pega a mulher Pega ela café no bule Pega café no bule Eu vou ter que chamar o salva-vidas Pra pegar, é isso? Pega ela café no bule Pega a mulher Se gritar, ele vai acelerar Se gritar, ele vai acelerar Minha nossa senhora Minha nossa senhora Café no bule Que homem louco A moça é mais louca que ele ainda Eu vou sair da frente Passa por cima de mim É o Café no bule Cumprimentando a todos vocês Mais uma vez Cadê o grito dos camarotes aí? Ei, Café no bule Esse rapaz é louco E nunca na minha vida Eu convido ele Pra me buscar em lugar nenhum O que que é que aconteceu dessa vez? Ah, puxou Foi de mão, é raro É E aí? Regaçado, bichinho Coitado, bichinho Entendeu? Gente, boa noite a todos vocês aí Obrigado a todas as pessoas Que foi posto pra trazer a equipe Café no bule É um show muito sempre feito Com muito carinho pra todos vocês Obrigado, Rui, meu parceiro Obrigado a todos vocês Parabéns Cada dia é melhor Entendeu? Vocês aí que tem Instagram aí Que já seria a gente Equipe Café no bule no Instagram E quem gostou dá um grito Eu não posso Entendeu? Eu não posso deixar de perguntar, né? Quem quer ver nada Que o ano que vem dá um grito E lembrando que amanhã tem muito mais, né? Quem gostou tem que ficar Fé no bule Dá um grito bem alto Pro rodeio começar Alô, Guilherme, viu? Vamos fazer uma boa Aqui dentro de Bitinama Nas palmas da mão, vai Apagando as luminárias Segurou, viu? Pagode pra ser bom Tem que ser no ponteado da viola Mulher falsa e putiqueira Eu passo o rodeio e mando embora Só quem quer que o rodeio comece Dá um grito bem alto agora Tchau! 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 Obrigado.